Bem-vindos aos dias do PRO de Lujá Merlain. O meu nome é Pedro Ribeiro, estou acompanhado do meu colega Sérgio Paulo. Estamos aqui em representação da Danosa e vamos fazer uma exemplificação de aplicação de sistemas betuminosos de imprimibilização. Ok? Começaremos por aplicar os sistemas em um plano horizontal e depois iremos simular duas formas de arrematar verticalmente o sistema de imprimibilização. O primeiro passo é executarmos o corte à medida da nossa banda de reforço, que vai reforçar a ligação entre a horizontal e a vertical. Previamente à aplicação desta membrana e a dar início a esta execução, por questões de timing, já executámos a aplicação do primário. O primário está ali representado e é o Coridan, naquelas caixas que vocês podem ver, e foi previamente aplicado sobre esta plataforma de simulação. Neste momento o meu colega está já a executar a aplicação da banda de reforço. Ela tem 32 cm e vai ser aplicada para fazer e reforçar a meia cana entre aquilo que é a superfície horizontal e a superfície vertical. A assinalar também que antes, ou para simular uma meia cana que normalmente em obra é feita com uma argamassa de base cementícia, nós executámos uma meia cana em mastique para eliminar o encontro a 90 graus e aumentar a durabilidade da tela pela maior curvatura que tem. Ok? Ok? Tchau, tchau. Ok, o primeiro passo desta aplicação está executada, está aplicada à banda de reforço. Agora vamos passar à aplicação do sistema em contínuo. Dizer-vos que existem vários sistemas de aplicação, nomeadamente flutuantes, ou seja, sem as telas aderidas ao suporte. Semi-aderente, ou seja, aderida por linhas e totalmente aderida. Nós o que vamos simular hoje é um sistema totalmente aderido ao suporte. Um aspecto importante a ter em conta é o tamanho, a largura da junta de sobreposição. A junta de sobreposição longitudinal, ou seja, na maior secção da membrana, deve ter cerca de 8 cm. A marcação vem no próprio rolo e a junta transversal, que nós não vamos simular aqui por questões de timing, deve ter 10 cm. A junta transversal é quando chega, por exemplo, vamos simular que este rolo termina aqui, ele terá que ser superposto para a frente e isto seria a junta transversal. A junta longitudinal que é o que vamos simular é aquela junta ali que está marcada aos 8 cm. A junta transversal é a junta transversal. A junta transversal é a junta transversal. Aplicada a primeira linha da membrana, vamos agora executar a sobreposição e aplicar a segunda linha da membrana. É importante que essa membrana venha e se prolongue até muito próximo do encontro com a vertical. A aplicação desta banda de reforço permite um reforço da própria junta e o aumento da durabilidade do próprio sistema. Depois já vamos ver mais à frente como é que ele é acabado e o porquê de ser acabado dessa forma. Um aspecto importante também, nós aqui vamos simular um sistema com duas membranas com acabamento plástico, isto é, sem terminação a xisto, a ardósia mineral. Isto significa que são sistemas para não ficarem visíveis ou expostos aos raios UV. Se assim fosse, a membrana superior teria que ser terminada com xisto. Ok. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos agora, seguindo o mesmo raciocínio da sobreposição dos 8 cm, vamos aplicar a camada adjacente que vai chegar junto ao murete e arrematar em cima da nossa banda inferior e consequentemente também em cima da banda de reforço, da parte horizontal da banda de reforço. Isto é feito sempre, obviamente, para alinhar as membranas. As membranas são alinhadas, o rolo é recolhido e depois vai ser desenrolado e aplicado já devidamente alinhado, na posição que nós queremos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como nós vemos aqui na zona onde foi soldada, o próprio obtume da membrana está a refluir na sobreposição. Este é o sinal que nos diz que a membrana está fundida, está totalmente aderida. Agora, dizer-vos que também, antes de passarmos à parte do remate do encontro com o paramento vertical, dizer-vos que as juntas de sobreposição transversal também elas não podem estar alinhadas. Isto é, eu não posso ter dois rolos a terminar, por exemplo, este rolo, a sobreposição ser feita aqui, e na linha seguinte a sobreposição ser alinhada. Isto não pode acontecer, têm que ser desviadas por uma questão do sistema ficar mais frágil quando nós encontramos duas membranas, duas membranas, perdão, duas juntas de sobreposição. Um aspecto também importante, o porquê de nós executarmos esta banda de reforço e não subirmos com o sistema impremobilizante para cima. Nós recomendamos executar o sistema desta forma, porquê? Porque é muito normal que a platibanda e a laje tenham movimentos dispares e esta é uma fragilidade que tem o encontro e o sistema construtivo em si. Ou seja, nós aplicando a banda de reforço e tornando independente o sistema de horizontal, se houver um movimento dispar entre as duas funções, a própria banda de reforço vai ter capacidade de trabalhar sem afetar as membranas que estão na horizontal. Vamos simular agora dois possíveis remates. O que nós vemos do nosso lado esquerdo e que é executado com uma membrana com terminação plástica porque se supõe que vai ser um sistema que vai ser totalmente coberto, é um remate executando um roço na própria parede, simulando, e a própria tela entra dentro da parede, é feito um robô carmado e a zona de escorrimento de águas é desviada da linha da própria membrana, garantindo por aí uma salvaguarda quanto à estanquecidade do sistema em si. Ok? Na horizontal, a parte dura, dos 15 centímetros aproximadamente que vem da banda de reforço, devemos estender esta banda de terminação mais 10 centímetros, ou seja, 15 centímetros na horizontal. Em termos de altura do remate da própria membrana imprimabilizante, isto é, esta cota de nível cá em cima, esta cota de nível cá em cima, ela deve ser, segundo os documentos de aplicação, 10 centímetros, nós recomendamos que seja 20 centímetros acima da cota da cobertura acabada. Isto é, se por cima destas membranas nós tivéssemos XPS, gravilha ou lajetas, o que quer que fosse, à cota da nossa cobertura acabada, ela devia arrematar 20 centímetros para cima. Isto para quê? Por causa da chuva, da incidência da chuva, que deve ser protegida até uma determinada altura, que nós apontamos para os 20 centímetros. Ok? Como? Sim, sim, força. Sim. 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 Um aspecto importante que eu não referi e devia ter referido logo no início, porque é um aspecto crucial, obviamente, é que as sobreposições das membranas sejam executadas respeitando o sentido escoamento das águas. Isto é, se nós temos uma cobertura neste sentido, a membrana de cima deve sobrepor a de baixo, ok? Para, obviamente, evitar que haja a infiltração da água entre as juntas das próprias, entre as sobreposições das próprias membranas. O que vamos simular agora é um sistema aparente. Vamos supor que nós queremos ficar com o moreto à vista, com a platibanda à vista. Temos o nosso sistema na horizontal, vamos levar aqui o XPS, etc. ele vai subir, e depois queremos que o moreto fique à vista. Temos duas opções. Ou rematamos com uma banda de terminação mineral até ao topo do moreto, ok? Ficamos salvaguardados. Ou então executamos o sistema que nós vamos executar aqui, que é rematar, mais uma vez, 20 cm acima da cota de acabamento da cobertura, com uma membrana mineralizada, de xisto, e depois de aderí-la, rematamos com um perfil metálico, selado com mastigo poliuretano, que é exatamente o que vamos ver aqui. Olha aí. . 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 Ok, agora vamos então executar o remate, vamos aplicar o perfil metálico e este perfil metálico vai sobrepor e servir de proteção superior ao remate com a membrana, vai ser aparafusado numa zona já sem membrana e vai ser rematado com um cordão de mastic de poliuretano e lástida NPU, todo este sistema é um sistema danoso, ok? Foi soltada a furação, ou seja, temos uma proteção superior ao nosso sistema imprimabilizante, não obstante ainda temos risco de infiltração por trás do perfil, então o que vamos fazer é agora com um mastic de poliuretano selar a parte superior do perfil metálico já vem preparada para receber esse cordão de mastic. Força. 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 Ok. Cá está. Temos terminado o nosso remate aparente da membrana imprimabilizante e com isto, com o remate do mastic garantimos que a água que possa escorrer da própria palatibanda não se infiltre por trás do nosso sistema de imprimabilização. Bem, ultrapassado que está então o remate primetral e a execução da secção de cobertura, vamos agora falar de uma junta de dilatação, uma junta de trabalho, como é que se faz o tratamento com o sistema abdominoso de uma junta de dilatação. Ok? Neste caso é uma junta de dilatação horizontal, plana, o que vamos simular e vamos começar por aplicar antes do sistema imprimabilizante, ou seja, antes desta, da aplicação destas duas camadas de membrana que nós já vimos anterior, vamos aplicar também uma banda de reforço da própria junta. Esta banda convém que tenha uma largura aproximada de 45 a 50 cm, ok? E ela vai ser empurrada para dentro da junta. Para quê? Para que a secção da própria membrana seja superior à secção horizontal. Ou seja, quando a junta de dilatação trabalhar, dilatar e contrair, a membrana vai ter espaço para poder trabalhar, ok? Força. Para que inéditas, que são mais dois camadas presentes sobretóis e primeiro centrais do sistema imprimiário que não temos o meio. E II Armada vai ter��ativamente amrem sempre adolescente com o elemento que junto com o dermal 100 resistance privados. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mais vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, oh panels, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai. Para onde os pares até a gente, vou lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ok. Ok, tal e como podemos ver agora, a própria membrana em si está a entrar dentro da própria junta e a sair. Vamos agora aplicar, ou vamos simular a aplicação do sistema botuminoso que vem da própria secção horizontal. Esse sistema botuminoso vai ter uma particularidade. Vai terminar imediatamente à direita da junta e do outro lado, imediatamente à esquerda da junta. Ou seja, o sistema horizontal não atravessa a junta de dilatação. Vai terminar na periferia da própria junta. Vamos aplicar do outro lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem, posteriormente a aplicar então o sistema horizontal que vai arrematar, como eu disse, na periferia da própria junta, vamos agora aplicar um cordão elástico de junta, de base botuminosa. Qual é a função deste cordão? Permitir ao ser elástico que a própria junta trabalhe e criar uma sobre-elevação para que a banda de terminação do sistema fique com uma secção maior e possa acompanhar também os movimentos da própria junta de dilatação. Ok? Ok? Ok. Dependendo da dimensão da junta, pode ser necessário reforçar o cordão de junta ou não e aumentar a secção do mesmo. Arrematado que está o sistema na própria secção horizontal na periferia da junta de dilatação, o cordão executado, agora vamos aplicar a banda de terminação que, promovido pelo cordão, vai ultrapassá-lo e ficar com uma secção de banda maior à secção horizontal que ela ocupa. Esta banda tem que ter uma largura mínima de 30 cm, dependendo também, obviamente, da largura da junta de dilatação. Se for muito larga, temos que aumentar a dimensão da banda. Ok. Ok. Recapitulando e para acabar, relativamente à junta de dilatação, portanto, na própria junta nós temos uma banda de reforço, primeiramente, que atravessa a própria junta, depois temos o sistema imprimabilizante de duas membranas, que termina na periferia, não atravessando a própria junta e depois temos uma banda de terminação que, tal como a banda de reforço inicial, atravessa a junta. As duas bandas, quer a de reforço, quer a banda de terminação, têm uma secção maior para que a junta possa trabalhar, o sistema construtivo em si, imprimabilizante, trabalha de forma independente e quem faz a ligação são as duas bandas, a de reforço e a de terminação, que têm a secção e estão dimensionadas para isso e conseguem dilatar e contrair sem que fissurem. Bem, assim terminamos a nossa demonstração de produto, inserida dentro dos dias do PRO da Leroy Merlin, Portugal. Resta-me, em nome da Danosa, agradecer o facto de terem assistido a esta demonstração e convidar-vos a continuarem a incrementar o vosso know-how e a capacitar-vos tecnicamente assistindo também às próximas demonstrações. Obrigado.